Olá pessoal, bom, eu creio que chegou a hora de nós apresentarmos então o princípio da casa dos pombos, o princípio de Eclésio ou ainda o princípio das caixas de uma forma mais formal, tá? Então o que ele fala é o seguinte, se n objetos forem colocados em no máximo n-1 gavetas, então pelo menos uma delas conterá pelo menos dois objetos, tá? Bom, a demonstração disso, pra quem é da área de matemática, pra quem já é professor de matemática, enfim, é simples a demonstração desse fato. Pra quem, né? Está iniciando ou mesmo está nos assistindo e não tem ainda, não tem conhecimento ou mesmo está familiarizado, né? Com os métodos de demonstração, existe um método de demonstração que é chamado redução ao absurdo. O método de redução ao absurdo é uma das técnicas que nós temos de demonstração, para fazer demonstrações em matemática. Então, falhou aqui duas vezes, falhou a terceira vez, muita falta de sorte, hein? Vamos, essa certão. Então, vamos dar uma palhinha, o que que é redução ao absurdo? Redução ao absurdo é o seguinte, muitas das vezes, você tem que demonstrar um fato, e a demonstração direta desse fato, ela não é tão simples. Ou melhor, às vezes, nem é possível, tá? Então, parte-se de um princípio lógico, que é, um determinado fato, uma determinada proposição, ela só pode ter dois valores. Ela só pode ser verdadeira ou falsa. Então, o que que eu utilizo na redução ao absurdo? Como eu não consigo mostrar diretamente que ela é verdadeira, eu parto do pressuposto contrário, que ela seja falsa. E aí, eu caio, através de um raciocínio lógico, eu caio numa conclusão de que aquilo não é verdade, aquilo é um absurdo. Se ela não é falsa, então, automaticamente, ela passa a ser o quê? Verdadeira. Essa é a essência do método, do método de redução ao absurdo. Certo? O melhor exemplo que eu encontro para isso, pelo menos na minha opinião, e para que eu entendesse também, a melhor forma de fazer isso é um exemplo que é o seguinte. Nós queremos mostrar que o conjunto vazio, o conjunto vazio é aquele que não tem nenhum elemento. Que o vazio está contido em qualquer conjunto. E o vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto. Isso aqui, gente, é para eu dar uma ideia para vocês, principalmente aqueles que não são da área de matemática, como funciona esse processo, para depois a gente demonstrar aquele fato. Então, eu quero provar que o vazio está contido em A, ou é um subconjunto de A. Ora, quando é que um conjunto é subconjunto do outro? Um conjunto é subconjunto do outro, quando todos os elementos dele são também elementos do outro. Quer dizer, todos os elementos do primeiro conjunto, todos os elementos que pertencem ao primeiro conjunto, devem pertencer ao segundo. Para que eu diga que o primeiro é um subconjunto do segundo. Então, eu quero demonstrar esse fato, mas eu estou encontrando dificuldade em demonstrar ele. Então, eu parto da situação contrária. Eu parto do pressuposto que o vazio não é um subconjunto de A. Ele não está contido em A. Ora, de acordo com o que nós acabamos de explicar, o que significa um subconjunto, dizer que o vazio não está contido em A, significa dizer, significa dizer, dizer que existe um elemento X pertencente ao vazio tal que X seja o elemento do vazio, ou seja, ele pertença ao vazio, e X não pertença ao conjunto A. Bom, mas isso claramente é um absurdo, né? Por quê? É um absurdo porque vai contrariar a própria definição de vazio. O que é o conjunto vazio? É um conjunto que não tem elementos. Então, isso é uma contradição. Isso é um absurdo. Então, aqui nós caímos numa contradição. Ora, se nós caímos numa contradição, e esse fato, então, aqui é falso, isso significa dizer imediatamente que isso passa a ser o quê? Verdadeiro. Tá? Então, nós passamos, nós acabamos de provar que o vazio é um subconjunto de qualquer outro. Então, o vazio está contido em qualquer outro conjunto. Isso é verdadeiro. Foi o que nós acabamos de provar. E esse, na minha opinião, é o melhor exemplo, na minha opinião, para que a gente consiga explicar o que que é a demonstração por redução ao absurdo. Tá? E é exatamente o que nós vamos usar nessa, nesse princípio. a demonstração nós vamos usar a demonstração por absurdo. Tá? Quer dizer, nós vamos partir de um raciocínio e vamos mostrar que esse raciocínio vai nos conduzir a um absurdo, a uma contradição. Tá? Então, veja, se nós temos N objetos, se N objetos foram colocados em, no máximo, N menos 1 gavetas, então, pelo menos uma delas conterá pelo menos dois objetos. Bom, então, vamos lá. Suponhamos, suponhamos que colocaremos ou que colocamos, suponhamos que colocamos exatamente um objeto em cada gaveta. porém, porém, como são N menos 1 gavetas, temos um número exato exato de 1 que multiplica N menos 1. Ou seja, N menos 1 objetos. mas isso mas isso mas isso é um absurdo pois do enunciado pois do enunciado possuímos N objetos. quer dizer quer dizer se nós não temos exatamente um objeto em cada gaveta e isso significa quer dizer que existe pelo menos uma delas que vai conter menos dois objetos que vai conter que conterá pelo menos dois objetos já que nós caímos usando esse raciocínio suponhamos colocamos exatamente um objeto em cada gaveta porém como são N menos 1 gavetas nós temos um número exato de N menos 1 objetos mas isso é um absurdo por denunciado possuímos N objetos se eu partir disso aqui e cheguei a uma conclusão que isso é falso isso aqui passa a ser o que verdadeiro então está aí explicado com um pouco mais de rigor matemático o princípio da casa dos pulmos tá bom pessoal deixa lá o seu comentário as suas sugestões as suas críticas os seus comentários já falei várias vezes aqui são de uma importância ímpar para a gente tá então um abraço até a próxima tchau 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 Obrigado.